Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mari Daruji e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que é muito importante na verdade vai ser meio que um bate-papo aqui de mulher para mulher para falar sobre saúde íntima feminina esse é um tema que até hoje, gente, já estamos em 2017 mas infelizmente até hoje se tem muito tabu para falar sobre isso para se perguntar, se questionar é um assunto que mesmo entre amigas, muitas vezes as pessoas não têm coragem se sentem desconfortáveis de conversar então a primeira coisa que eu queria falar nesse vídeo era justamente isso se você se sente desconfortável, se você acha que isso ainda é um tabu gente, larga isso para trás isso é uma bobeira, somos todas mulheres, todas somos iguais e a mesma naturalidade com que a gente fala sobre cuidados para o rosto, cuidado para o cabelo a gente também tem que falar sobre saúde íntima até porque é até mais importante, porque é uma série de cuidados que a gente tem que ter e muitas vezes nessa de não ter coragem de conversar, de se informar, de ir atrás de saber como é as coisas ou até de perguntar alguma coisa quando a gente acha que tem algo errado às vezes a gente pode ter complicações que podem se tornar complicações sérias no futuro por uma bobeira então hoje eu resolvi trazer esse tema aqui para esse vídeo justamente porque eu acho que é muito importante porque muita gente às vezes não tem coragem de perguntar e tudo mais e de repente vendo um vídeo no youtube isso fica um pouco mais fácil então vamos conversar um pouquinho sobre isso antes de qualquer coisa eu queria dizer que é muito importante para toda mulher desde que entra na adolescência fazer consultas regulares com o ginecologista então mesmo assim eu dando dicas aqui vários outros sites e canais e vídeos e tudo mais vocês conseguem também ver algumas dicas mas nada disso vai substituir essas consultas que você tem que fazer regularmente e aí a primeira dica mesmo aqui desse vídeo é para dar preferência a roupas íntimas de algodão esse é o melhor tecido para esse tipo de roupa porque ele permite uma melhor transpiração e vai evitar o acúmulo de umidade que é o que acontece com as roupas sintéticas, por exemplo então assim, se você tiver lá calcinhas sintéticas que você acha linda e você faz questão de usar tudo bem mas deixa para ocasiões específicas e dias que você não vai ficar muito, muito tempo com elas para os dias normais para você passar o dia todo assim dê preferência as calcinhas de algodão que ajudam bastante ainda assim nesse quesito de roupa uma outra dica é evitar de usar com muita frequência calças muito apertadas porque elas também vão ajudar a aumentar a umidade e além disso elas também podem causar muito atrito e isso não é muito legal então assim, eu sei que uma das roupas preferidas de muitas mulheres é a calça jeans muitas calças jeans são assim, bem justinhas não estou falando que você tem que jogar todas as suas calças jeans fora pode usar mas tenta sim intercalar, sabe? ou então ter algumas que são um pouquinho mais larguinhas não use com tanta frequência essas roupas tão apertadas antes de dar a minha próxima dica eu vou dar uma explicação um pouquinho técnica nossa flora vaginal, não sei se todo mundo sabe mas ela tem bactérias e fungos convivendo em harmonia para que essas bactérias e fungos continuem vivendo digamos que em equilíbrio a gente não pode interferir muito no pH dessa região que é um pouco mais ácido do que outras áreas do corpo então por exemplo, se a gente começa a lavar com um sabonete inadequado ou lavar demais ou lavar de menos esse pH pode alterar e aí o número de bactérias ou de fungo pode aumentar e quando isso acontece aí sim a gente tem um problema tem uma doença, tem uma infecção e tudo mais então assim, a quantidade de bactérias e fungos tem que estar sempre em harmonia se isso acontece, a gente está bem se o número de bactérias aumenta e o de fungos diminui a gente vai ter uma infecção e a mesma coisa se o número de fungos aumenta e o de bactérias diminui então é muito importante que a gente não interfira muito nesse pH natural que é um pouquinho ácido então assim, é bom a gente sempre usar um produto específico o mesmo sabonete em barra que a gente usa pro corpo todo não deve ser usado nas nossas áreas íntimas tente evitar isso não ache que você precise ficar lavando 5 vezes por banho várias e várias vezes por dia porque o excesso de lavagem também vai atrapalhar e gente, a lavagem tem que ser somente externa nada vai pra parte interna, ok? mesmo que você use um sabonete específico né, pras áreas íntimas um sabonete íntimo hoje em dia tem uma série no mercado você tem que usar somente na parte externa e sem exagerar e aí a próxima dica é na verdade uma informação e que eu acho que complementa bem a informação que eu passei anteriormente que assim, mesmo que esteja tudo bem com o seu organismo você esteja fazendo os exames de rotina esteja tudo certo mesmo assim, é natural que essa região tenha um certo odor esse odor acontece quando as bactérias que convivem lá porque elas tem que estar lá mesmo entram em contato com o ar então esse cheiro é absolutamente normal é um cheiro que eu acho que muita gente nem sente porque não é nada absurdo e mesmo que você sinta as outras pessoas não vão sentir, né? imagino que não então é uma coisa natural não é nada pra se constranger agora pra quem se incomoda com esse odor mesmo sendo algo natural hoje em dia tem no mercado produtos que podem ajudar com isso que são os desodorantes íntimos eu vou mostrar um exemplo aqui pra vocês que é esse aqui que é o Odor Block da Vagisil esse tipo de produto ajuda sem interferir na flora vaginal como que ela funciona? ela vai encapsular essas bactérias que estão lá as bactérias vão continuar exercendo a função delas normalmente porém elas não vão entrar em contato com o ar então vai postergar um pouco esse efeito de banho limpo sabe? vai prolongar um pouco esse período sem esse odor por causa do contato da bactéria com o ar então assim ela não vai atrapalhar no funcionamento de nada não vai causar nenhum problema pra gente mas vai ajudar a evitar esses odores por mais tempo mas assim só complementando como eu disse é natural que essa região tenha um odor porém se você perceber que esse odor começou a ficar diferente ser mais forte com mais frequência você começou a sentir mais antes não te incomodava e de repente você começou a perceber que começou a te incomodar mais também é importante verificar um médico pra ver se teve alguma alteração hormonal ou algum probleminha que você precise verificar e a última dica que eu queria trazer aqui pra esse vídeo é pra época da menstruação que é uma época que a gente tem que ter um cuidado redobrado principalmente no que diz respeito ao absorvente tanto o interno quanto o externo porque eu vejo que é muito normal que algumas pessoas coloquem o absorvente lá o interno e o externo vai por garantia e fique com ele por horas e horas e horas e horas e gente isso não pode acontecer tem que ser trocado com frequência tipo assim pelo menos umas 4 5 vezes por dia o interno por exemplo ou até mais dependendo do fluxo então não faça isso de colocar e esquecer que ele existe eu sei que as vezes a gente faz isso pra dar uma paz né porque afinal não é tão legal essa época do mês mas gente isso faz muito mal pro organismo e pode ter consequências muito piores do que a menstruação em si e é isso que eu queria conversar aqui com vocês hoje espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo se ficou alguma dúvida sobre algum assunto me deixa aqui embaixo que mesmo que eu não saiba eu vou pesquisar vou procurar alguém que saiba pra trazer aqui pra vocês não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo pra quem ainda não é inscrito já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra conferir sempre que tiver vídeo novo um beijo e até a próxima